Música Música M Mmm Música 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 O pato não vale a pena. Será eu? Claro, mas existe. Patrô não tem nenhum livro. Lí, chão, vamos lá! Vem para que era primeiro Por favor, por favor Vem para que era primeiro Pocalo as coisas Mãe, não se encontra Com a alma, não se encontra Amém O que vai ser interessante, é a mulher que era Que era mesmo Rodrigo A, Rodrigo, é a mulher Vem para que era primeiro E aí Oi E aí E aí E aí o o o o o o a a o o o o Não, 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 não. Tchau, tchau.